Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos na cabeça, vocês estão de boa? Eu estou de boa, estou de boa, aqui ó, o XJ, não quero ver não ficar de boa né rapaziada? E galera, é o seguinte, no vídeo hoje, a gente vai treinar um grauzinho de XJ, vamos dar aquelas puxadinhas pra ver se a gente vai melhorando o nosso grau né? Porque a gente está muito ruim no grau de XJ galera, a gente está muito ruim mesmo, então vamos lá fazer um treino, beleza? E bom, lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí, que eu estou trazendo o vídeo todo dia Então se você quiser acompanhar meus próximos vídeos, se inscreve aí no canal, pra você ficar ligadão, beleza? Lembrando que todo dia tem vídeo diferente de vários conteúdos, tem daily vlog, tem pegadinha, tem motor vlog, tem de tudo irmão, você está no canal certo? Olha o que mano, vamos dar um grau de XJ, é grau de XJ, tão salgando Você é doido? Eita motoco, o negócio faz barulho hein filho, você é louco mano, o bairro fica, o bairro fica em choque mano Será que hoje vai? Eu estou com uma bermuda aqui, que o meu celular está lá embaixo mano, olha aqui onde está o meu celular, oh my god Meu Deus, vai voar o celular, já voa o meu iPhone, ferrou, já é uma today O iPhone compra uma today, duas today né, compra, a today vale mil e pouco, mil e pouquinho Coitada da today né gente, coitadinha E mano, nesse vídeo de hoje a gente vai dar só umas puxadas assim e tal, vamos ver o jeito que vai ser, beleza? Muita gente estava me pedindo pra fazer um vídeo, dando umas puxadinhas no grau com a XJ pra aprender e tal, pra ver se a gente melhorava Então hoje a gente vai fazer, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se a gente vai conseguir, não é mesmo? Vamos ver se vai dar tudo certo esse negócio XJ tão Você é louco filha, XJ6, o alguém está bravo rapaziada XJ6 Vai motoca E lembrando galera, quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, você encontra no primeiro link da descrição, beleza? Se você quiser, acessa lá e garante logo a sua mano Será que os cavalos estão aqui hoje rapaziada? Quem lembra dos cavalos? É esse, de vez em quando dá uns cavalos aqui mano, o bagulho aqui é selvagem Eita subiu, eita eu domino, ah moleque aqui empina demais, isso é louco mano, devia ter sido piloto de wheeling do passado, não é possível Oh my god Ai caramba, já deu uma câmera no dedo aqui ó, sei lá aconteceu com meu dedo, sei que doeu Oxi Ai Ué Será que torci o dedo e não estou sabendo? O chovou tão normal Vai entender Deu um estralo no ossinho mano? O bagulho Você está maluco? Ixi, agora eu quero ver o grauzinho, vamos ver Vamos descer aqui ó, vamos reta aqui não, vamos descer aqui Vamos ser diferenciado hoje, vamos ser diferenciado Já viu o grau na descida Mike? Vamos ver Grau na descida Moleque, mas está empinando demais Meu Deus, mas só falta não aprender a dormir o troço Daí Vamos fazer umas alas com o Lucas Motovlog, Lucas Motovlog mais Oita Oh my god Meu Deus Meu Deus do céu Ai XJ, aqui ó o grau, aqui é grau, quer ver Pra começar só no acelerador aí rapaziada, vamos ver se vai subir Mano, depois que eu troquei o disco de embreagem da XJ Ela ficou muito mais forte nesses tipos de coisas, tá ligado? Ficou muito diferente, mudou a moto galera, mudou a moto Sério, mudou a moto mano, a moto está muito mais da hora Você acelera o negócio e pega e vem que vem Está muito violenta, está muito diferente Está muito diferente mesmo o negócio Muito diferente Quer ver? Vai lá, chega aqui Eita, está em terceira e está em quarta Está em terceira Aqui ela sobe, viu? Ela sobe, você empinou o bagulho e sobe E lembrando que sempre tem que parar no pare Não importa, você está dando grau, você está dando RIL Para no pare, filho Eita, pega 130 no grau Meu Deus do céu, vai se matar Meu Deus, Mike Mano, depois que a gente trocou o disco Está muito da hora, sério Está muito da hora Ah, moleque Da outra vez que eu troquei o disco Eu já troquei o disco de embreagem da minha XJ duas vezes, tá ligado? E na primeira Eu só troquei os discos E nessa segunda agora Eu troquei os discos E troquei também os separadores de disco E aí, o que acontece? Ficou muito melhor, muito melhor Na primeira vez que eu troquei só os discos Parece que passou tipo uma semana A embreagem já ficou ruim de novo Muito estranho isso Muito zoado E eu acho que é por causa dos separadores, mano Parece que os separadores com o tempo Separador é tipo um disco Só que ele é liso, assim, sabe? Ele é para separar mesmo os discos Que tem aquela... Que tem umas ondulaçõezinhas assim Que é o que faz da frição Do Paranauê, tá ligado? E aí, o que acontece? Eles estavam gastos E acabou, mano Ficando completamente suado Rapidinho Só que dessa vez que eu troquei Irmão Mano, virou outro negócio Sério Virou outra coisa Outra coisa mesmo O câmera está gravando Está gravando o rolê Sério, virou outra coisa Vamos dar outro grafito Mano, é sério Tô morrendo de ouro, viado Olha isso É sério, mano Eu virei o episódio de Willing Virei o Willing Mike Willing Mike Willing 021 Você está maluco É, mano E eu acho que por hoje Já está bondas Puxadinhas, né, galera Vamos ficar muito tempo aqui não Porque a moto Barulheta Nós avisamos até lá na China Que nós estamos aqui E vai saber, né Quem me viu me too Quem ouviu a verdade Não é verdade Quem me viu me too Quem ouviu a verdade, moleque XJ O negócio é louco Mano, a motoca ficou diferente mesmo Você está maluco Essa é a minha motoca, né Parceiro O negócio se não for para causar Ele sai de casa Oh my god Lembrando, galera Que amanhã vai ter um vídeo Muito importante no canal É Provavelmente das interesseiras Vamos ver Se tudo vai dar certo Hoje é dia, moleque Hoje é dia Hoje é dia E o Willing Vai, XJ XJ XJ6 Essa é a minha motoca, parceiro Cadê o cavalo, tio? Tinha um cavalo aqui Da última rolê, galera E o cavalo era mó simpático Ele estava conversando comigo ainda 140 no grau Meu Deus Eu sou muito ruim no grau Eu sou muito ruim Quem domina mesmo dos Paranães Não deixa a moto embalar Eu sou noob Mike Willing 021 Nunca mais Tchau, Mike Você não é Willing, Mike E galera Lembrando, mano Quem não for inscrito Se inscreve Se você gosta dos graus de moto Beleza O bagulho aqui é louco, filho Ele está aprendendo Mas um dia nós chegamos lá Fé no pai que o grau sai, moleque Ih Ah, Tudei, mano Estava chovendo muito Eu tenho que fazer um vídeo Da buzina nova dela Vocês vão curtir Vocês vão curtir Ah, Tudei está chave agora, pai Agora Tudei está causando Mais que o carro da Pamunha E do Churros junto, mano E ainda se duvidar Leva o caldo de cana Caldo de cana? Quem tem a ver O caldo de cana? Ah, meu Deus do céu Bom Ali um cavalo Estou falando que na zona leste Tem uns cavalos Gente boa, mano Vocês não acreditam em mim O negócio é brutto Tipo, brutão, brutão O negócio é zica do baile Oi, isso é louco O bagulho está um standar Nessa moto, né, mano Tem que causar, filho Se não for para causar Ela ia sair de casa Se não fosse para causar Ela estava lá no Yamaha ainda E a gasolina foi embora Nesse treininho de crau Estava marcando ali Que eu estava 4km na reserva Mas eu andei 2km Agora está marcando Que eu andei 18km na reserva Ou seja, os 4km Os 3km que eu andei aqui no vídeo Equivaleu ao menos Uns 30km no andar de moto Meu Deus Imagina lá no beco Lá no Fluid Universitário Quando não tinha, né Quando não tinha Em volta Que não conseguia ir Que não era feliz Hoje não dá mais Ai, que triste Você é louco? É, mas o negócio não está fácil Para ninguém não, mano Vamos ver É, o negócio está zica Está zoado E bom Vamos encerrando o vídeo por aqui Se você gostou Não esquece Deixe o like Beleza? Muito obrigado Todo mundo está acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu Fui E é nóis 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 E aí